O empresário norte-americano Elon Musk comprou 73,4 milhões de ações do Twitter, o equivalente a 9,2% do capital da rede social. O investimento do fundador da Tesla e da SpaceX está avaliado em cerca de 2.600 milhões de euros. No final de março, Musk, que tem 80 milhões de seguidores no Twitter, questionou a liberdade de expressão na rede social.